Salve, salve rapaziada, FulteBleg aqui na Voz, eu estou aqui para o que? Rapaziada, estou voltando com tudo, com jogos reais e dessa vez eu estou com um time novo. Lembra aquele time que a gente perdeu, aquela última final que a gente jogou antes de começar a pandemia? Exatamente, o Sparta. A gente já jogou o primeiro jogo e a gente ganhou de 5x4, a gente jogou uma quadra pequenininha. Então acabou que eu não consegui gravar para vocês, mas hoje a gente está numa quadra muito melhor. E vai ser um vídeo maravilhoso, espero que a gente ganhe hoje, que se a gente ganhar hoje a gente já está classificado. E mano, vamos para cima, já vai deixando o seu like, se quer no canal compartilhar com o geral, que é muito importante para o crescimento e se preparar que o jogo vai ser muito louco. E se Deus quiser, hoje vai ter gol do pai, que o pai vai jogar de pivô, vai ser só de ó, toma. Então é isso, bora para o vídeo rapaziada. A gente vai fazer o vídeo. E aí O que a gente fez? Parou em 3 quartos, a distância é muito grande, esquece, entrou no goleiro, volta para trás, marca meia quadra, esquece que ela fica alto lá, não é para ficar alto, é meia quadra, então se entrou no goleiro a bola, vai marcar alto no lateral, entrou no goleiro, para meia quadra, retorna para meia quadra, para ficar mais curta a distância de passe-feiras, importante, o que eu falei para o Vitinho aqui no começo, o movimento deles é a ligação direta, entra lá, vem, entra um pivô, se a gente não ganha esse duelo de corrida aí, vai sempre estar inferior à numérica, Mata a bola lá, mata o movimento dele lá, precisa ganhar esse momento de corrida de retorno Corte esse espaço aí... A gente vai fazer uma massa. A gente vai ter um equilíbrio também. O que é isso? Go! Go! Aaaaaah! 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 Você foi na birra aí, professor! Aí você foi na birra! Foi na birra! Nem pegou a rita assim. Aaaaaah! 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 Presta atenção! Um pouquinho mais das nossas transições para não gerar esse tipo de conta que a gente tirou uma vez, duas vezes durante o jogo. Foi poucas. Mas aí vai começar a haver o desgaste durante a partida, e aí precisa transitar mais fácil, mais rápido. Importante, nesse minuto final que a gente foi de 4x0, teve pouco deslocamento. Não é deslocar, eu não queria que vocês se trocassem de ala para ala, é deslocar para ir para o fundo e voltar, transita com paralela, e deixa eles infiltrar por trás e entrar por dentro, porque senão a gente fica transitando, e aí a hora que precisa do cara de ala para poder ir para o Dib, ele não está do outro lado. O Bruno, oh, 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 oh … o No ! Eu sou a primeira, eu sou a primeira, eu sou a primeira! ig Jane Maria! Cha嬉te! O Gusto remove a dobrze Tchau, tchau. 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 Tchau.